Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade. Hoje, Pesca Verdade dica, vamos trocar as buchas dos Knobbs das carretilhas Shimano por rolamentos, tá? Essa aqui é uma SLX DC, mas serve para qualquer Shimano. Quer saber como que é? Então vai! Programa Pesca Verdade. Oferecimento... Militech 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Você é empresário, tem duplicatas para descontar? Conheça a MAMPS adiante, entre e cadastre-se, fazemos tudo online. Primeira operação com taxas zero, cupom de desconto na descrição do vídeo, não perca! A BRS é uma empresa atuando há 12 anos no mercado, fabricando caiaques convencionais e caiaques duplos para pesca esportiva. Com preço competitivo e alta qualidade, este é o seu próximo caiaque. Entre em contato pelo WhatsApp na descrição do vídeo ou lhe peça uma cotação sem compromisso. Entregamos para todo o Brasil! Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires e esse é o Pesca Verdade. Se é a primeira vez que você chegou aqui no canal, viu aí no card e está precisando saber como que troca as buchas dos Kinobs por rolamentos, então fica aí comigo, eu só peço aí a gentileza do seu like e também se inscreve no canal. Compartilha com aquele amigo seu que tem uma Shimano, porque é importante trocar essas buchas do Kinobs, porque elas vão acumulando sujeira e come o eixo, tá? Então é muito importante. Vamos começar pessoal, eu troquei já, aqui eu tirei o guia de plástico, coloquei de metal e já troquei algumas buchas por rolamentos. Quem não viu no outro Pesca Verdade na SLX DC, você pode ver como eu fiz a troca desses outros rolamentos e do eixo sem fim de plástico por metal. Então aqui pessoal, não tem muito segredo, tá? Mas, se você quiser tirar a manivela, é muito simples, né? Eu vou fazer sem tirar a manivela. Primeiro você tem que pegar uma ferramenta, uma chave bem pequenininha para não estragar. Então você coloca na pontinha aqui, tá? É borracha, vai até lá e puxa. Tá vendo como que eu fiz? E aí tá solto, né? Solto aqui, aí você pega, dá uma limpadinha com limpa contato para você enxergar a cabeça do parafuso lá dentro. Pega uma chave Philips. Não tem segredo pessoal, só que às vezes é um pouco duro, tá? A Shimano tá com o costume agora de apertar os parafusos. Eu acho que eles estão apertando na máquina. Então, tenta aí fazer da melhor forma, tá? Pega uma chave boa, aí desrosqueia. Eu tive que usar uma chave de fenda grossa para conseguir tirar. Tava bem duro, viu pessoal? Aqui tem o parafuso. Vamos pegar aqui uma chave e vamos retirar. Aqui a buchinha, vai uma buchinha em cima e uma buchinha embaixo, tá? Só que o meu amigo João já trocou a de baixo, ó. Se você pegar a curada, a SLX aqui, que tá esse enrolamento, é bucho igual essa aqui. Então você aproveita e troca. Não tem segredo pessoal, coloca lá direitinho. Dessa forma aqui, ó. É a mesma medida da bucha, tá? Ela vai ficar assim, ó, tá? Dá uma apertadinha, chega ela até o fim. Pega um olhinho de enrolamento, tá? Coloca lá. E volta ele aqui. Faz o mesmo procedimento no outro Knob. E pronto, não tem segredo, tá pessoal? É muito simples. Aqui você regula direitinho, não pode apertar muito não, tá? Porque senão você vai travar o rolamento lá, tá? Se você apertar um pouquinho e perceber que ele tá travando, você pode colocar uma arruelinha pra evitar que o parafuso pegue nele. Mas geralmente não fica. Os da Shimano dão certinho, tá? Tem carretilha aí que é o mesmo processo que fica. Aí você tem que usar uma arruelinha. Tá? Centraliza o parafuso lá, ó. Direitinho. Põe a Philips. E rosqueia. Maravilha. Olha, 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 olha. Olha que beleza, pessoal. Que giro. E aí coloca a tampinha como tava antes. Dessa forma, dá uma limpadinha. Único cuidado aqui, pessoal. Não coloca aqueles produtos desengraxantes, vagabundos, que acabam melando o Knob, tá? Melhora muito. Não é só pra ficar mais leve, mas é uma questão de durabilidade, tá pessoal? Essa bucha aqui, ó, ela costuma acumular sujeira. Eu desmonto as curadas aqui. A maioria das Shimano que usa bucha, o eixo tá comido. Então aí ela começa a ficar bamba. E aí não tem conserto, tá? Aí tem que trocar a manivela. Então, pra você não correr esse risco, usa um rolamento desse aqui, ó. 4x7x2,5. É o mesmo que vai no eixo sem fim, mesma medida. A Profish Carbon tem e é baratinho de aço inox. Você só entra lá e tá pedindo pro Marcelo, que sou eu, e eu vou fazer a sua encomenda, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final. Deixa o seu like aí se eu te ajudei. E se inscreve no canal. Valeu, fui! E se inscreve no canal.